Olá meus queridos amigos, minhas amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Relíquias Históricas trazendo para vocês agora duas moedas raras de 10 cruzados, não raras em condições normais porque a de 87 teve 131 milhões 500 mil peças e a de 88 608 milhões 726 mil peças então moedas em condições normais, aqui não tem moeda rara, não tem moeda escassa porém tem moedas com algumas variantes aí sim, aí se trata de moedas raras de 10 cruzados, tem a de 87, tem a de 88 e eu vou mostrar para vocês em que situação essas moedinhas simples e comuns se tornam moedas valiosas onde você pode se dar bem antes além de eu pedir o apoio de vocês com aquele like, aquele joinha quem não for inscrito se inscrever no canal, assistir o vídeo até o final para ajudar a gente que rala a beça, nós que somos da numismática está sempre saindo, pesquisando, investindo moedas em cédulas, comprando catálogos novos entendeu? Então a gente sempre, eu não peço só por mim, mas todos os companheiros da numismática vamos fortalecer essa numismática brasileira tão abandonada aí pelas pessoas que comandam aí a tiragem de moeda tem moedas comemorativas que era para sair para o povão, não sai e também quero mostrar uma coisa aqui agora tipo uma comprovação fiz um vídeo anterior sobre moedas de um centavo eu falei que moedas de um centavo, muita gente jogou fora que elas se apodreceram, se estragaram aí sempre tem gente que é do contra não, não existe como pode moedas apodrecer você está mentindo você é isso, você é aquilo então a pessoa para entrar em contradição com o outro a pessoa tem que estar embasado em alguma coisa então eu vou estar mostrando aqui eu já até fiz um vídeo quando tem mais ou menos um mês pessoal aqui mexendo no quintal baldia que acharam um montão de moedas capinando, cavando então as moedas foram achadas no mesmo dia então eu só vou mostrar para você ver como é que é uma moeda de aço ou de cupro-níquel, ou de níquel enterrada há anos e as nossas moedas do real, bem mais recentes então só dá uma olhada aqui aqui, moeda bem antiga de níquel do café da cana 10 centavos de 1978 do próprio cruzado mesmo aqui de 88 agora essa é a moeda do real aqui olha como é que isso está olha a moeda de 10 centavos cadê 10 centavos aqui deixa eu ver dá para ver que é 10 centavos olha só isso aqui então está aí gente essa moeda aqui apodrece aqui em casa não tem uma que eu achei uma lata de planta deve ter caído ficou nem dois anos na terra como é que ficou isso aqui isso aqui foi daqui de casa como é que ficou isso aqui como é que a moeda não apodrece estraga essas moedas aqui eu consigo salvar elas deixei assim teve muitos que eu já limpei isso aqui eu deixei só para mostrar mas isso daqui não tem mais como salvar isso aqui não tem mais jeito essa moeda aqui qualquer moedinha pequenininha que foi jogada no ano passado de 10 centavos apodreceu tudo nem existe mais agora existe algumas moedas que não está podre que é sobra de metal sobra de metal você apertou você calcou com a ponta de chave de fenda ela não vai afundar se ela afundou e ficou assim é porque apodreceu vou voltar aqui para a moedinha de 10 cruzeiros que eu vou mostrar de 87, 82 moedas valiosas de repente você pode ter em casa e de repente nem sabe então essas moedas do padrão medalha medalha não moeda até eu já errando já então aqui você girou ela está normal a moeda é normal padrão o reverso dela é moeda porém se você girar tiver isso aqui de cabeça para baixo reverso invertido ou para os lados reverso horizontal à esquerda ou à direita eu vou estar mostrando aqui e tem uma moeda de 87 valiosa que eu vou mostrar agora de 87 essa aqui está vendo que está escrito aqui a palavra prova tem gente pegando aquela moeda dos Estados Unidos com a letra P da fila dizendo que é moeda prova não é não já fiz vídeo dizendo que não é moeda prova do Brasil então quanto vale essa moeda 350 reais flor de cunho algumas se misturaram realmente às vezes a moeda se mistura junto com o povão e agora aqui outra de 87 que é o reverso horizontal também chega a valer 260 reais mas flor de cunho tá pessoal ó soberba 150 mbc 70 e a de 88 teve reverso horizontal e reverso invertido chegando a valer 450 reais mas está do flor de cunho tá entrou em circulação arreu um pouquinho lá já cai tá então 87 88 então chegando ao final de mais um vídeo quem viu esse vídeo vai saber que moedas do real se deixar enterrar dentro da água na terra vai apodrecer mesmo não tem jeito antigamente as moedas eram de cobre agora é nem banho de de bronze é um banhozinho de cobre e essa aqui era de bronze e alumínio isso aqui é banhado em bronze e alumínio tanto é que elas pegam imã aquelas antigamente não pegavam imã essas moedas aqui elas pegam imã olha como é que pega imã tá vendo tudo pega imã o prunique não pega imã essa aqui isso aqui não pega imã isso aqui quer ver deixa eu mostrar pegar tudo isso aqui não pega imã isso aqui isso aqui é de níquel moeda de aço pega imã tudo pega isso aqui é aquela moeda de 1900 de níquel tá vendo obrigado a todos pela atenção forte abraço fiquem todos com Deus e até próximo vídeo moeda estragada de 25 centavos tchau e aí Obrigado.